Eu tenho que agradecer a você, Fábio, porque você que aproximou, eu, mas o Ralf, né? E eu tenho que te agradecer muito, assim, por você ter me dado esse presente, né? Eu que agradeço. Eu estou aqui lisonjeado pelos elogios, afinal de contas, esse tipo de elogio, vindo dele, eu sei o tanto que ele é enjoado nas opiniões. Enjoado no sentido, tipo, ele é exigente com música. Então, eu saber que ele gosta das minhas trações, das minhas interpretações, do jeito que eu conduzo na minha carreira, do jeito que eu toco, né? Eu fico muito feliz. Só que... Alô, meu povo! Vai começar de novo, galera! Hoje o assunto do canal está daquele naipe. Naipe, porque eu preciso, eu necessito dar umas respostas aqui para o público referente aí a essa amizade que veio ao público, né? Essa amizade aí do Eduardo Costa com o Ralf. E uma amizade é essa que eles mesmos, né? O Ralf e o Eduardo Costa já disseram algumas vezes aí, já disseram, aliás, várias vezes que eu fui a ponte entre os dois, né? Que eu, de certa forma, aí contribuí para unir os dois, o Ralf e o Eduardo Costa. Mas veja bem, galera, o assunto é o seguinte. Em primeiro lugar, para você começar a entender o que eu vou falar aqui, prometo que eu vou ser breve, tá? Porque eu só vou dar uma explicação para vocês aqui. É o seguinte, hoje em dia é o seguinte. Se você admira um artista, aí, ao invés da pessoa te chamar de fã, não, te chama de puxar saco, de babar ovo. É assim, se você é fã de um cantor, se você admira um cantor, né? A musicalidade um cantor, aí os amargurados, né? Já fala que você está puxando saco, não sei o quê. Quando dois gigantes da música, né? Igual o Ralf e o Eduardo Costa, quando eles, de repente, se declaram em público, ser fã de um outro, né? Tem os amargurados para falar. É rasgação de seda. É não sei o quê. É falsidade. Gente, as pessoas que pensam assim, elas pensam que por elas serem amarguradas, elas pensam que é obrigado todo mundo a ser amargurado também, sabe? Veja bem, para você que está dizendo aí que o Eduardo Costa... Eu ouvi pessoas falar que o Eduardo Costa está falando bem do Ralf porque está na frente do Ralf. Que vergonha de sua cara, cara? Gente, ou você não conhece nada do Eduardo Costa, ou então você é um orelha seca que está querendo tumultuar a situação. Porque, veja bem, quem conhece um pouquinho do Eduardo Costa sabe claramente que o Eduardo Costa, apesar que ele surgiu do 2004 para cá, mas o Eduardo Costa sempre foi declaradamente um fã das duplas dos anos 90, do Zezé Camargo Luciano, Chitãozinho Chororó, Jean Giovanni, Henrique Renner. Tanto é que o Eduardo Costa, pelo que eu conheço dele, que graças a Deus tem uma amizade com ele que é legal, ele é um cara que curta esse som ainda da galera dos anos 90 e até mesmo dos anos 80. Só você reparar o projeto Quarentena do Eduardo Costa, 90% de músicas dessa turma dos anos 90. Então, assim, e Christian Ralf, gente, foi um dos que dominou aí nos anos 90, tudo bem que eles já vinham de antes, mas enfim, nos anos 90 eles realmente estavam ali no meio dessa galera aí, do Jean Giovanni, Zezé Camargo Luciano, Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo. Então, assim, não foi surpresa nenhuma para mim o Eduardo Costa elogiar o Ralf, porque toda vida eu, Fábio Gomes, toda vida eu soube que o Eduardo Costa é fanático em Christian Ralf, inclusive, vou colocar para vocês aqui, ó, em uma conversa minha com o Eduardo Costa aí, há alguns tempos atrás, conversando, eu falei, Eduardo, eu vou entrevistar o Ralf, olha aí, gente, Eduardo nem que sabia, né, que ia rolar essa amizade, olha o que o Eduardo Costa falou aí. Me fala com os meninos aí do Christian Ralf que eu sou alucinado com eles, que eu gosto mesmo, mas gosto mesmo, assim, não gostar simplesmente a falar que gosto, não, eu gosto de acompanhar, de comprar CDs, como antigamente eu comprava, eu consumo o Christian Ralf, não é fã de falar que sou fã, não, é tanto que eu sei o repertório deles todo, 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 a vida inteira, conheço tudo deles e, porra, aprendi a fazer segunda voz, escutando eles também, né, entre todos que eu ouvi, graças a Deus, ouvi eles, né, ali é fora do normal, tá, agradece eles por mim, diz do amor que eu tenho por eles, né, apesar de não conhecê-los e mando um abração para eles e falo para eles que estou sempre aqui e quero, né, uma oportunidade de encontrá-los, dar um abraço, né, poder agradecer eles por tudo que eles já fizeram pela nossa música, pelas oportunidades de inspiração, já que nós somos inspirados, nós inspiramos nesses caras, né, então, é história, né, é história, não só história, mas está aí, em plena juventude, executando a música ainda melhor do que era antigamente, né, agradece eles por mim. Entendeu? Então, assim, agora, veja bem, porque agora a amizade deles veio a público e tal, aí estão dizendo que o Eduardo Costa fica rasgando seda, que o Eduardo Costa fica rasgando seda para o Ralf, é porque está na frente dele, é tudo falsidade, é que não tem o que ver, que ganha na minha cara o C, gente, lá vão de ser amargurados, você que fala desse jeito, tá, e o Ralf, uma das primeiras coisas, assim que eu comecei a conversar com o Ralf, uma das primeiras coisas que ele me falou que era fã demais do Eduardo Costa, até me assustei, porque o Ralf não é de reparar ser fã de ninguém, assim, né, ele é muito fechado, muito nadeiro, e ele falou em off para mim, Obrigado, Fábio. Eu estava assistindo você, Eduardo Costa, pô, eu sou fãzaço dele, e gosto muito dele. E na entrevista, né, na entrevista que eu fiz com o Ralf lá, em São Paulo, ele, mais uma vez, confirmou que ele já tinha me falado em off que é fã do Eduardo Costa, que a família dele ouve Eduardo Costa, né, que na casa deles lá, eles escutam lá, o Ralf lá, quando está em lazerra na casa deles, eles põem Eduardo Costa. Eu sou apaixonado pelo Eduardo Costa, eu acho o Eduardo Costa, o timbre, o esquema próprio, tem estilo próprio, isso é importante para um artista, ter o seu estilo, entendeu? E o Eduardo Costa, ele tem estilo próprio, esse jeitão dele cantar, eu sou muito fã dele, cara, Eu sou muito fã dele. Você me falou mesmo, não é porque ele está na casa. Porque ele tem o estilo, entendeu? Ele tem o estilo bacana, forte, eu gosto, eu gosto muito. Então, gente, eu vejo pessoas falando, né, isso tudo é falsidade, não tem o quê, o Eduardo Costa está falando isso aí, é porque está na frente do Ralf, o Ralf está falando isso aí, está na frente do Eduardo Costa. Lá de ser inaugurado, né, hoje ninguém pode ser fã de ninguém, se eu venho aqui no canal, elogio um artista, é porque eu sou puxa-saco, sou baba-uva, não sei o quê. Se eu critico, é porque eu sou invejoso, é porque eu não sei o quê. Ah, vocês vão te catar, é por isso que eu não estou, gente, eu não estou nem aí, sabe, não estou nem aí para certo tipo de comentários, sabe, não estou nem aí. Eu vou defender os cantores sertanejos que eu achar que merecem ser defendidos, porque são bons de verdade, e vou criticar os que merecem ser criticados, porque do meu ponto de vista são ruins, não tem esse negócio não. O que tem de cantor aí, que eu elogio pra caramba, eu não tenho amizade. Agora eu tenho o privilégio de ter amizade com cantores que eu sou fã, como o Eduardo Costa, o Ralf, o Zezé de Camargo, que eu já estive com o Zezé, e outros, e outros aí que eu já estive, Marrone, sabe. Então sim, mas tem cantor aí que eu sempre defendo aqui, por exemplo, Rick e Renner. Sempre defendo, eu não tenho nenhum tipo de amizade com Rick e Renner, nenhum tipo de contato, nunca tive contato nem com Rick nem com Renner. Você vê, eu vim entrevistar a Lorena e a Rafaela poucos dias atrás, mas desde o começo do canal que eu sempre defendi a Lorena e a Rafaela. Sempre defendi, sempre falei, que é a melhor dúvida feminina que está tendo e tal, eu sempre falei, falei. Aí, quando eu entrevistei a Lorena e a Rafaela, agora há pouco tempo atrás, depois que eu entrevistei a Lorena e a Rafaela, eu falei dela no canal, está falando dessas aí, é só porque tinha o quê, é só porque ela recebeu ela na casa dele. Eles lá param de ser mesquinhos, né. Eu critico o cantor ou elogio um cantor, não é esperando ser amigo dele, não, sabe. Para mim é indiferente. O que tem de cantor aí, o que eu sempre defendi aqui no canal, nunca me deu moral, né. Graças a Deus, os principais, os principais que eu sou fã, que já tem uma certa amizade. É assim, se você fala bem do cantor, a vida inteira no canal, aí beleza, mas se você entrevistar o cantor, é a partir do momento que você entrevistar, aí já começam os amargurados a aparecer e falar. Aí está falando bem, só porque o cara deu entrevista para você. Eu queria ver, sabe. Então assim, gente, eu tinha que explicar isso a vocês. Você que está falando que o Eduardo Costa está com falsidade com o Ralf, é só você analisar. O Eduardo Costa já gravou várias músicas de Christian Ralf, inclusive a música Saudade, que é um sucesso de Christian Ralf, foi um sucesso também com o Eduardo Costa. Então é só você analisar a trajetória do Eduardo Costa, você vai ver que sempre ele pendeu para essa galera dos anos 90. Christian Ralf, Leandro Nath, Zé, já que mais você anda, o Christian Ralf, então assim, agora o povo fica para essa... Tipo assim, como se fosse impossível, o Eduardo Costa e o Ralf terem essa amizade. Graças a Deus que tem essa amizade. Agora, se um estivesse detonando um outro, aí tinha gente que ia adorar. Se o Ralf estivesse descendo a linha no Eduardo, e o Eduardo Costa ia descendo a linha no Ralf, aí todo mundo ia aplaudir de pé. Ixi, aí ia ser maravilhoso. Mas como é elogio, como é elogio, é falsidade, é a atração de sede. Não sei o que, ah, vocês vão te catar.